Bom dia, com alegria! E direto aqui, de Mirassol, estamos aonde? Na NASA! Estou aqui procurando o engenheiro da NASA para estudar os brasileiros. Aí, Rogério, essa é para você, hein? E direto aqui. Aqui no complexo é tão grande que você tem que andar de ônibus, né? E tem estrada normalmente, com semáforo, com placa de velocidade, viaduto. Mas é tudo dentro do complexo da NASA, dá uma olhada. E aí, o clark, você está passando, está na noite, está na cabeça do ponto de vista. Isso é uma nova TV, com uma nova TV. Então, eles finalmente deixaram ele do que desfazes na ação do dia. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha, estão atrás do foguete aqui, na parte de trás aqui do foguete, é enorme. Vocês não fazem ideia como isso é grande. Olha pessoal, isso aqui tem um pedacinho da rocha da lua. Então tem umas aberturas aqui que você pode tocar nela. O que é isso? 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 A gente vai pousar Vamos ver se vai ter sucesso Aí ó, ótimo trabalho Aí ó, bom trabalho Ó, aqui você entra dentro dessa estação espacial, ó Senta lá, tudo Aí você sai por esse cano transparente aqui, ó É bem apertado Tá vendo? Você sai por aqui E tá bem alto, ó Ó Que da hora, que da hora Ó, isso aqui é só um dos motores, olha aqui Força desse motor aqui, ó 37 milhões de cavalos Tchau 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 Ó, pessoal, tá vendo esse bracinho aqui, ó Que saia daqui da Atlantis Então, aqui tá explicando o que que é Tá vendo, ó É onde fica preso o astronauta, lá, ó Pra fazer a missão fora da Nauro Ó, radinho da Motorola Notebook, ó Isso aqui não faço ideia do que se seja Ó, e esse aqui é o banheiro dos astronautas, aí, ó Lugar pra segurar as mãos E aqui, pelo jeito, você amarra as pernas, ó Muito estranho, né A privada deles, olha só Ó, aqui é a cozinha dos astronautas, aí, ó Mesinha Ó, e aqui é o quarto do astronauta, ó Tem o notebook dele ali, ó Diskyman Tem o negócio com fitinha ali Foto Livro Eles dormem de pé aqui dentro, tá vendo, ó Um espaço bem pequenininho Ó, aqui é o banheiro dos astronautas, ó Ó, pessoal Tem umas coisas aqui que é bem baratinha, ó Se você quer levar o meteorito pra casa 10 mil dólares, ó Vai ter o outro pouquinho mais caro aqui, ó 12 mil dólares ali, ó Pedrinha ali, ó Ó, tem o macacão também que você pode levar pra casa Por 105 dólares E tem esse aqui, ó O azulzinho que tá por 99 dólares Ó o Gustavo aqui, ó Voando, astronauta Simone aqui no espaço Simone foi pro espaço também Cadê ele, hein, gente? Olha ele aqui, ó Tchau Tchau it's easy to set a young heart on the run to see you crashing up the sky falling one by one walking alone on the coldest night Tchau, tchau. Tchau, tchau.